Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Espero que vocês estejam bem, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Chegou mais um mimo aqui, né? Do sorteio, que eu tinha falado pra vocês que eu ganhei mais um sorteio, né? E aí, se eu chegar naquela, antes da cerâmica. E aí, chegou hoje, né, meu mimo, que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, deixa eu trampar algumas coisas aqui, né? Ó, chegou aqui, esse prático, né, que eu vou estar abrindo pra vocês, tá aqui todos, né, as coisas aqui, que nós vamos mostrar, né? Tá bom, eu vou mostrar pra vocês, ó. É um prático bem... até se rasgando, mas eu vou terminar de rasgar, né? Vamos lá. Deixa eu tampar aqui também. Não, mostra assim, ó. Olha aí. Bem nesse prático, tá? Tá aqui, né, a brusa, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha o canal do Ação com Alegria e Cia. Contém só uma roupinha. É uma brusa. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ah, vou rasgar tudo, né, gente? Porque... E de todo jeito é que é arrasado, né? Porque dá muito trabalho pra abrir. Assim mesmo, né, minha gente? Então, vamos lá. Olha só. A brusa é essa aqui, ó. Olha o detalhe dela, gente. Aqui na manga. É marrom, ó. Marronzinho. Ela é bem fofinha, fofinha mesmo. Diretamente dos Estados Unidos. Diretamente dos Estados Unidos, gente. Essa brusa. Ó. Acho que ela não serve a mim, mas deve servir. Porque ela é de elástico, né? Mas vou dar pra alguém. Acho que eu vou dar pra minha mãe. Ó. Ela é desse jeitinho aqui, desse tamanho. Com manga longa, né? Ela tem essa manga longa. Acho que ela é uma brusa de frio, né? Tem esse detalhe aqui também nela, ó. Que é muito bonita. Deixa eu tirar aqui o nome aqui. O tamanho dela é... Deixa eu ver aqui. Não dá pra ver. Não tem, parece. Acho que é XS, parece. Não dá pra ver como é que é. Deixa eu ver aqui se serve em mim, né? Primeiramente. Porque ela é de elástico, mas acho que não vai servir. Pode até servir, né? Vamos testar primeiro. Porque se não se vir, eu dou pra minha mãe. Eu dou de presente pra ela. Deixa eu ir ali pra vocês verem. Olha aí, gente, se viu. Se viu em mim. Tá por baixo da outra brusa, né? Ó. Aqui no braço. Até que se viu. Ficou muito bom. Ó. Ela é de elástico, gente. Ela é bem confortável. Confortável, confortável. Deixa eu mostrar aqui, assim. Ela é desse tamanho. Ela é bem fofinha, gente. Ela é aquelas... Aquelas roupas... Aquelas brusas... Como é que fala? Não sei como é que é o nome. Coleste, sei lá como é que fala. Se viu muito bem em mim, gente. Muito bem. Pensei que não ia se vir, mas se viu. Se viu perfeitamente. Ó. Sensacional, né, gente? Não presta atenção, não, viu, gente? Releve aquelas coisas ali. As coisas aqui... Tá meio bagunçando. Ali é... Simito. Tá? Mas releve, hein? Não sei se dá pra vocês virar. Tá? Atrás, mas não vai dar, não. Porque tem que ser atrás do espelho, né? Ó. Até que se viu pra mim. Mas... Eu não fui, né? Se eu ficar apertada, aí eu... Ou pra alguém. Pra minha irmã, ou pra minha sobrinha, ou pra minha mãe. Vamos ver. Mas gostei. Se viu perfeitamente em mim. É só mostrar pra vocês mesmo. Os detalhes dela aqui, ó. Aqui ela é rosa. Aqui nessa angola aqui, ó. Em cima. Ela é marrom. Aqui na... No braço aqui é... É rosa com marrom. É dessa cor, gente. Muito confortável. Confortável mesmo. Gostei demais. Ela não é grande, né? Tão pequena. Mas se viu em mim. Gostei demais. Obrigada, Rita. Muito obrigada, minha querida. Gratidão. Muito obrigada mesmo pelo mimo. Fico muito feliz por eu ter ganhado esse... O sorteio desse tempo, né? A brusa se viu perfeitamente, tá, Rita? Ficou muito bom. Confortável. E muito obrigada. Que você cresça cada dia a mais. Aqui no YouTube. Tá bom, minha linda? Um beijo. Deus te abençoe. Você faz essas doações com muito, muita alegria. Claro, né? O nome já diz. Doações com alegria. Vencia. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. E ó... A encomenda já veio. Já chegou. E ó... Perfeitamente. Tudo ok. Só falta chegar o fone, né? Que com fé em Deus vai chegar. No nome de Jesus. E vou até testar, né? Também. Tá bom quando chegar? Quando eu testo as coisas, quando chega. Tá muito feliz por ter ganhado esses mimos. Mais um mimo que eu cuido. Chegado. Muito obrigada, minha linda. Beijão. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da brusa. Eu gostei. Né? Desses detalhes dela. Na Angola. Ela é grande. É uma brusa de frio, né? Ela é apenas uma brusa de frio, se eu não me engano. E... Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe se eu gostei. Se inscreva no canal. Compartilha. Comenta. Ative o sininho. Com todas as notificações. É... Me segue nas redes sociais. E até... O próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.